Meus amores, vamos fazer a receitinha hoje deliciosa, um faça e venda maravilhoso, que é uma cocada cremosa de maracujá. Aqui eu vou colocar o suco de maracujá concentrado, a semente de um maracujá, a polpa de um maracujá, e o açúcar. Vamos misturar isso aqui bem, para envolver o açúcar no suco. E vamos levar ao forno, ao fogo, para ferver até virar uma calda ponto de fio. Vamos ligar o fogo, não é este, é este. E deixar essa calda ferver, não precisa ficar mexendo, até ela ficar ponto de fio, que eu vou mostrar para vocês. O nosso suco já começou a ferver, ó, mas está super líquido. Vamos deixar ferver até ficar ponto de fio, que é quando essa calda fica grossinha. Vamos deixar ferver. A nossa calda já está quase no ponto, ó. Já está bem grossinha, mas ainda não está no ponto. Está quase. Vamos deixar ferver mais um pouquinho. A nossa calda já chegou no ponto, ó. Agora vamos acrescentar aqui o nosso coco. Eu baixei o fogo, está bem baixinho, para a gente envolver esse coco aqui. Melhor vou desligar, para não queimar a nossa calda. E vamos agora, envolver o coco, aqui nessa calda. Se você fizer a cocada mais amarelinha, você acrescenta um pouquinho, umas gotinhas de corante amarelo. Vou misturar bem, até ficar tudo bem incorporado. Já está tudo bem misturadinho. Agora vamos acrescentar aqui uma caixinha de leite condensado. Agora vou ligar o fogo bem baixinho. E nós vamos misturar esse aqui. E deixar ele bem misturadinho, para a cocada ficar cremosinha. Pronto. Agora foi de uns dois minutinhos, que a gente misturou. Agora vamos deixar ela esfriar. E desligar o fogo, né? Se você quiser deixar ela esfriar aqui na panela, você pode deixar. Eu vou colocar ela no tabuleiro, para ela esfriar mais rápido. Pronto. Já coloquei minha cocada aqui no tabuleiro. Só emborquei a forma de bolo. Coloquei o papel manteiga. Se você não tiver o papel manteiga, você pode untar ele com margarina. E colocar a cocada aqui, para esfriar. E daí, depois que ela estiver fria, nós vamos colocar ela num potinho, para vender ela num potinho. Tá bom? Então, eu vou deixar ela esfriar, que depois eu volto com vocês. Nossas cocadas já esfriou, tá? Morninha. Quase fria. Agora, eu tenho aqui os meus potinhos, ó, de 100ml, com tampa. Nós vamos colocar a cocada aqui dentro. Tem que deixar ela, pelo menos, mornar, tá, gente? Para não derreter o potinho, né? E o ideal é um potinho de CML. Por quê? Porque se ele pega um potinho maior, você vai colocar, é muita cocada. Então, não é interessante ser um pote grande. Você vai colocando assim, vai ajeitando, até colocar nele todo. Tem bastante cocada. Só mais um pouquinho. Vou até pesar para ver quanto que dá, né? Porque, normalmente, dá de 9 a 10 potinhos. Vou dar uma pesadinha aqui. Cadê a minha balança? Aqui está dando 84 gramas e vou completar 90 gramas. Até passou. Deixa eu ver se eu deixo 90 gramas cada um, para ficar personalizado. Agora, aqui, é só dar uma ajeitadinha. E a gente vamos encher os outros. Reservando aqui. Olha, gente, já enchi todos os meus potinhos de cocada. Renderam 11 potinhos de 100 gramas. Contando com a grama do potinho. O potinho, ele pesa 6 gramas. Então, o total tem 100 gramas aqui de cocada. 94 gramas, né? Teve hoje, passou 2 gramas, 3 gramas. Mas, assim, renderam 11 potinhos. Agora, você vem com a etiquetinha. Coloca aqui em cima. Etiquetinha personalizada. E olha que charme. Coisa mais linda. É muita cocada. 100 gramas de cocada, viu, gente? Então, não há necessidade de ser pote maior. Ele vai encarecer. Vai ficar mais caro. Eu vou vender a 10 reais. Vai ficar mais caro. E daí, é muita cocada. E assim, é mais delicadinho. É mais charmoso. Chama mais atenção, entendeu? Olha que lindo. fácil de fazer, lucrativo. Olha pra isso. Olha. Coisa mais linda. Tá vendo? Tá bom, meus amores? Esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece de deixar o joinha pra fortalecer o canal. Comente. Compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.